era um constante no meio do povo de Deus e aí eu fui para esse tema, para esse título, para os irmãos terem uma ideia, as irmãs na Bíblia, no Velho Testamento, você vai encontrar apenas praticamente uma vez a palavra lenço uma vez está lá no capítulo 38 do livro de Gênesis o caso de Tamar, Judá que aí ela diz, quando ele fala, eu quero deitar contigo ela disse, qual é o penhor que tu vais me dar? aí ela pede, ela é inteligente, ela pediu o cajado dele e pediu também o lenço dele então perceba que o lenço aqui não entra para lágrimas então se você pesquisar toda a Bíblia, lenço você vai encontrar em Gênesis capítulo 38 então pouquíssimas referências sobre lenço mas é interessante que a irmã fez aqui um histórico e o lenço, quem primeiro usou um lenço feminino foi uma uma mulher do Egito uma rainha de faraó foi a primeira Nefetite, era o nome dela 1350 antes de Cristo ela foi a primeira mulher a usar um lenço na cabeça primeira mulher a usar um lenço na cabeça ela não foi nem como nós estamos o lenço no sentido porque nós temos essa ideia do lenço essa daqui desse pedacinho de pano quadrado mas o lenço na Bíblia eu vou já explicar isso para os irmãos e as irmãs ele não era esse tamanho aqui parece que os pregadores do Camboriú que carregam a toalha tem quase razão porque o lenço era grande o lenço era grande então você vai ver que lá em Gênesis ela pede para deixar o lenço como penhor e já foi falado aqui de Roma por exemplo na China o general Chen ele usava lenços nos guerreiros dele para identificar os soldados valentes os soldados que poderiam estar em frente ele dividia as cores do lenço para saber quem era o soldado valente quem era o soldado mais disposto quem não era disposto e ele fazia classificação de lenços então ele colocava no exército os soldados com determinados lenços e isso na China Roma já foi falado aqui também Roma começou a usar lenço por causa do frio também os soldados que saiam para a guerra eles usavam e essa palavra era a palavra para lenço para lenço mas aí você vai entender que esse é o aspecto histórico do lenço que vem sendo usado com o passar do tempo ele vai mudando, mudando, mudando então você tem a forma como a China usava a forma como Roma usava mas também o lenço a irmã falou aqui as mulheres portuguesas elas começaram a usar lenço para colocar o nome do amor dela no lenço e às vezes até a forma de colocar no bolso era também uma forma romântica a Índia começou a usar lenço na Índia as mulheres começaram a usar lenço na dança do ventre começaram a colocar com uma parte da roupa e como foi que o lenço se tornou social a Rainha Vitória a Rainha Vitória ela deu um impulso ao lenço como parte da etiqueta como parte social então você vai ver que o lenço ele teve diversas formalidades e aí entra o tema que as irmãs coloca ali a introdução entra o tema que as irmãs pediram e eu coloquei aqui a moda do lenço não podemos levar a palavra moda para um sentido pecaminoso pejorativo pois na sua essência ela aponta para um gosto um estilo modo de ser por isso se fala em diversos tipos de moda às vezes o irmão diz assim eu não sou crente da moda eu sou é crente quadrado não todos nós somos crentes da moda entenda isso hoje todos nós somos crentes da moda moda tem vários sentidos porque tem irmãs que dizem eu não sou de moda nenhuma é por exemplo Deus fez a mulher com que tipo de vestido vem vamos lá a irmã já disse aqui como foi que Deus fez a mulher qual foi a moda que ele colocou nela nua o pecado trouxe o vestido vocês estão me entendendo então você vê que a palavra moda tem irmão eu não gosto de moda pois pode morrer meu irmão porque todo mundo vive na moda nós pastores não era para nós pregar de terno não era para pregar que nem João Batista não é isso? só um sacuzão mas nós pregamos de terno e quem fez o terno foi uma revelação de Deus? então nós estamos no que? na moda também foi moda um pregador pregar nu como é o nome desse pregador? que pregou nu eu fico imaginando Deus ali irmão não é negócio de analogia não é negócio de simbologia foi literal pregou nu então perceba que essa palavra moda fala de um gosto fala de um estilo e eu coloquei alguns tipos de moda moda de arte especialista em roupas moda como costume trata-se de comida moda capricho eu vivo do meu jeito eu sou assim e assim eu vou morrer tem muita crente assim tem ou não tem? eu sou desse jeito eu nasci assim eu me converti já foi assim é a moda capricho agora só que é um capricho ruim é um capricho do satanás que o servo de Deus é obediente amém irmãos? é assim vamos lá aí eu coloquei aqui ó moda de viola tem irmão que não gosta de hino é estilo forró gosta de hino estilo adoração outros gostam de hino estilo caipira é por isso que eu não condeno o ritmo tem irmão que condena o ritmo o ritmo não é pecado o ritmo não é pecado o ritmo o pecado não está no ritmo o pecado não está no dinheiro o pecado não está no objeto o pecado não está nisso não o pecado está no coração nada de ritmo nada ah mas o irmão cantou o ritmo o ritmo veio de Deus Lutero dizia que não importa o hino não importa o ritmo o negócio é saber de onde está saindo o hino não é isso às vezes eu estou ouvindo um hino é uma adoração eu não gosto de hino aforrosado eu gosto de uma adoração mas talvez quem está adorando não presta para nada vocês estão entendendo? então a moda de viola é uma coisa tem irmão que gosta uma vez eu fui para um pastor amigo meu para uma fazenda ele me levou e fui passar um dia lá com ele aí pronto chegou lá ele na fazendona dele e ele tocava o galego aboiador galego aboiador que era um cantor aí de moda de viola o mais famoso do Brasil e eu aprendi um bocadelo porque foi vários dias lá aí pronto não é? aí pronto aí eu fiquei gostando do estilo não é? vendo a vaca passar não é? oi boi aí eu disse eita rapaz aí a gente acha bonito acha ou não acha? acha aí pronto ele gostava disso agora seguindo aqui aí as irmãs colocaram a moda do lenço é o tema das irmãs qual é a proposta que as irmãs estão querendo colocar por que que elas estão usando esse tema a moda do lenço eu coloquei aqui que se trata de um hábito saudável e espiritual na igreja pois chorar a irmã já citou Mateus 5 é uma recomendação divina chorar na igreja é chorar as nossas misérias chorar na igreja é chorar os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus chorar na igreja é reconhecer o quanto Cristo fez por nós culto de serma é para nós chorar culto de doutrina é para nós chorar culto de oração é para nós chorar e antigamente as irmãs a minha mãe não tirava o lenço porque era chorando o culto todo mas nós não sentimos mais os nossos pecados nós não sentimos mais o sacrifício de Jesus por isso que essa moda e eu vou usar trocar a palavra esse costume que era um costume bom de crente se ajoelhar e chorar na presença do Senhor deve voltar hoje para os nossos dias mas o que foi que acabou pastor o que que tirou isso eu citei aqui 1 Coríntios capítulo 15 3 3 as más conversações fazem o que corrompe a boa moda aquilo que é bom ai mãe tu ainda chora tu ainda tem esse negócio tu ainda é dessa de carregar lenço eu já citei aqui Gênesis 38 18 e no novo testamento se você ler Lucas 19 20 nós vamos ter essas 3 referências sobre lenço no novo testamento Gênesis livro da Bíblia velho testamento nós vamos ter uma Gênesis nós vamos ter 3 na parábola das minas quando você lê Lucas 19 a Bíblia diz que um homem chega do Senhor tu me deixa aqui a mina eu escondi ela no lenço olha ai o irmão já colocou olha lá e veio o outro dizendo Senhor eis aqui a tua mina que guardei no o lenço ai é pra chorar olha a utilidade de lenço já falamos do lenço pra contrato lenço pra guardar objetos objetos preciosos em Gênesis 38 18 o lenço foi um objeto precioso e agora o lenço ai serve pra guardar uma mina a irmã vocês ouviram a irmã falar na palavra sudário essa palavra no texto grego é a palavra lenço o latim vai te dar isso mas como o grego ele foi era a língua falada desde 330 então o novo testamento foi escrito em grego e a palavra que entra lá é sudário que vem do latim mas a palavra no texto grego é sudário sudário é uma peça de lenço quadrado e grande o lenço também foi colocado na cara de Lázaro quando ele estava morto olha como é interessante isso vamos ler ai João 11 44 só para as irmãs analisarem coloque ai o versículo irmão João 11 44 depois João 20 olha ai saiu que estivera morto ligado os pés as mãos com as faixas e o seu rosto envolto no lenço preste bem atenção que ele estava todo amarrado enfaixado mas na cara dele tinha era lenço está ai envolto no lenço disse-lhe Jesus dele desligai-o e deixai-o e por que eu estou falando isso porque as vezes você está no congresso como esse ai sai diz não mas eu não aprendi nada sobre lenço eu não sei para que que é o lenço eu não sei qual era a proposta das irmãs por isso nós estamos mostrando tudo isso aqui amém irmãos a outra referência ele vai colocar aqui até Jesus usou lenço vamos colocar ai João volte lá 27 olha e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos mas enrolado no lugar a parte vocês sabiam que lenço gera fé? tem dois exemplos na bíblia que lenço gera fé as vezes a gente faz uma coisa na igreja o irmão controlando ai irmão que está dando o microfone aqui de vez em quando o irmão que não é espiritual diz assim isso é bobagem isso é besteira para que é um negócio desse? simples gestos podem significar grandes verdades espirituais você vê que quando o Pedro vai correndo para entrar no sepulcro de Jesus ele pula como era o nome do outro discípulo que vinha com ele? como era? do discípulo que vinha correndo com Pedro para ver Jesus ressuscitado? ele entra Pedro só diz assim levaram o Senhor tiraram ele mas o outro não ele entrou e ele percebe que os lençóis estavam tudo ajeitadinho e que o lenço que estivera no rosto de Jesus estava no cantinho tudo organizadinho não ficou faixa de pano no chão porque só a pessoa se fosse um ladrão tinha deixado faixa aí quando ele viu isso ele glorificou a Deus ele disse Jesus está vivo ou glória a Deus então esse é o propósito do lenço mas pastor e o que que tem a ver Esté com o lenço? vamos pra cá agora olha bem pra mim aqui todo mundo conhece essa história de Esté mas tem alguns detalhes importantes primeiro quando você lê do capítulo 1 até o capítulo 6 Esté ela já estava bem sim ou não? Esté agora ela era o que? rainha porque antes ela era rainha mas ela não estava bem por que que ela não estava bem? ela ganhou o concurso feminino da mulher mais bonita ela estava com o rei ela tinha tratamento de beleza mas ela não estava bem por que que ela não estava bem pastor Zé porque ela escondia algo da vida dela que ninguém podia saber ela escondia algo mas agora tudo muda na vida dela o primo dela que cuidou dela Mardoqueu cresceu por salvar a vida do rei ele foi levado a primeiro ministro de estado posição altíssima então preste minha atenção Esté e Mardoqueu estavam bem de um comigo Esté e Mardoqueu estavam bem pronto irmão a mulher rainha o homem agora primeiro ministro e a outra coisa eles não precisavam mais esconder a origem deles que eram judeus tudo bem tudo bonito tudo importante não havia mais motivo para lágrimas não havia mais motivo para choro mas tem um agravante aqui o rei tinha assinado com Amã que perseguia o povo de Deus um decreto que era para matar todos os judeus nas 120 províncias 127 províncias todos os judeus teriam que morrer eu pergunto agora às irmãs Esté mesmo estando com o rei e também Amã estavam livres? não porque nem o rei poderia mudar a lei persa as leis persas são as mais difíceis as mais complicadas e ela tira toda a autoridade do monarca ele disse eu não posso fazer nada irmão vocês sabem quando é que crente chora? é quando ele tem coisa para defender vocês sabem quando é que crente chora? é quando tem ameaça para ele você sabe quando é que crente chora? é quando tem problema lá fora para ele vencer você sabe quando é que crente chora? é quando a morte bate a porta dele você sabe quando é que crente chora? é quando ele é desprezado crente que se acha crente que acha que é o tal que está bem demais Eu estou numa boa, eu estou é nisso Ele não vai chorar nunca Agora não tem coisa melhor para a crente Do que ele derramar lágrimas Na presença do Senhor Jesus Que ainda ama chorar nos pés de Jesus Levante a mão e diga glória a Deus Pois tem muita irmã Que não chora mais Ela está bem o filho Está bem a casa, está bem o carro, está bem a faculdade Eu estou crescendo na vida, eu estou bem com meu marido Eu estou bem não sei com o que Isso parece bom, mas não é Lágrimas É o que não faltava nas mulheres de Deus Antigamente A mulher de John Wesley Não parava de chorar Pelos filhos dela As esposas Dos pastores que sofreram Em campo missionário Elas não paravam de chorar Pelos maridos Hoje nós não temos mais lágrimas Lágrimas nos púlpitos da nossa igreja Lágrimas na nave da igreja Está faltando lágrimas 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 E a irmã citou aqui Lá no céu Jesus não vai Enxugar lágrimas De quem não chorou É de quem chorou É de quem sofreu É de quem batalhou Pela fé Levante a mão e glorifique a Deus Se você ainda chora Aleluia 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 Pode derramar tua vida Na presença de Deus Pode chorar na presença de Deus Agora preste bem atenção A Esther Ela estava bem Ela era o que mesmo? Diga bem forte Ela era o que? Não, diga bem forte Ela era o que? A Maria E o Mardorqueu Era o que? Hã? Ministro Primeiro ministro Diga o primeiro Primeiro Ministro Tem irmão que quando cresce Aí pronto Irmão, graças a Deus O Senhor tem Feito coisas extraordinárias Não é assim? Ele foi com a minha cara Bota essa tua cara preta e branca no chão Porque em Lamentação 3, 22, 23 A misericórdia do Senhor É a causa de tu não ser consumido Quanto mais tu crescer Quanto mais Deus abençoar teu marido Quanto mais Deus abençoar teu ministério Quanto mais Deus te der casa, carro Enquanto todos estiverem dormindo Bota tua boca no pó Chora de madrugada Chora de dia E a bênção do Senhor Vai estar sobre a tua vida Quem ainda quer chorar? Quem quer chorar? Levante a mão Adore, adore a Deus Diga comigo Homem de Deus Diga bem forte Mas abre a boca Homem de Deus Chora Até Pelo futuro Eliseu chegou para um homem Aí olhou para ele E começou a chorar Irmã, isso aqui é coisa de crente É coisa de doido Aí, ô meu Deus do céu Olha, isso é acabando em lágrimas Aí o homem disse Profeta, o que é? Por que tu está chorando desse jeito? Ele disse Porque tu vai fazer muito mal ao povo de Deus O Senhor está me revelando Sabe por que nós não temos lágrimas hoje? Essa moda, ela precisa voltar É porque nós não temos mais nada para morrer, meus irmãos Nós não temos mais o que morrer O Brasil está fácil para pregar Está fácil para mim ser pastor aqui no Brasil Está fácil para o irmão andar dizendo Eu sou abençoado Eu sou escolhido em Jeová Nós estamos crescendo Está fácil Agora olhe para o passado Essa igreja aqui Para ela crescer Ela foi banhada com lágrimas Os primeiros trabalhos fundados no Brasil Foram fundados com lágrimas Crentes fugindo Outros morrendo Outros perdendo a vida Mulheres que passavam a noite toda chorando Guarda meu marido Salva meu marido Abençoa o ministério do meu marido E hoje tem igrejas espalhadas pelo Brasil todo Mas foi lágrimas Mas tinha algo para morrer Olha A Esté Rainha O Mardoque é o primeiro Ministro do Estado Aí preste bem atenção Tudo bem O rei estava lá E ela começou a chorar Olha irmão Estou falando a rainha Ela vai aos pés Do rei Assuero Ela se ajoelha Ela chora Diga comigo Chora Mas só quem tem boca bem forte As irmãs gritam forte Mas hoje estão com a garganta Bem forte Tem mãe Que ela é toda não me toque Para ajoelhar no chão Ela se ajoelha assim No culto Não é assim? Aí na mesma hora Quando se levanta Ela não tem nada para chorar Senta no culto o tempo todinho Se não é no WhatsApp É conversando Se não é conversando É com o pló que vem na boca Se não é com o pló que vem na boca É distraída Não tem nada para chorar Você queria ver crente chorar no Brasil? É se Deus mandar uma fome Se Deus mandar uma seca Aí você ia ver Templo lotado Para todo lado Deus mandou Gafanhoto para Israel Comeu a lavoura Comeu tudo Faltou vinho Faltou oferta Faltou libação Faltou casamento Faltou tudo Aí o sacerdote Que não prestava também para nada Estava todo mundo enrolado Voltaram para Deus Correram para a casa de Deus E gritaram Senhor Deus Chorem os sacerdotes Chorem os ministros Do altar Ou do alpendre ao altar E sara a tua igreja Quem ainda quer chorar Levante a mão e adore a Deus Levante a mão e adore a Deus Hoje é noite de lágrimas Mas o Senhor está aqui Para enxugar as lágrimas De quem chora De quem glorifica De quem adora Deixa Deus te usar hoje Aleluia Aleluia Irmãs Isto era o que? Vamos lá Isto era o que? Mardoqueu era o que? Agora olha para cá Imagine uma rainha Chegar para um rei Cair de joelhos Segurar na roupa dele Olha para cá Para você ver como as coisas servem De joelhos E ela não só cai de joelhos Isto é bonita Mulher bonita É assim Tem delas aí que é feia E não quer nem chorar ainda Ela cai de joelho Ela cai de joelho Aqui E ela suplica Majestade Não Salva a vida do meu povo Salva Eu te peço Eu te peço por favor Aleluia 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 Olha para mim aqui Você não sabe o que é lágrimas Eu vi agora Aqui um caso Que um irmão Falou comigo E aí ele disse Pastor eu estou em uma prova Eu estou em uma prova Ele não é daqui da nossa área É do nosso campo Mas não é daqui Eu estou em uma prova Pastor Aí eu disse Eu olhei para ele Vi nos olhos dele Lágrimas Um pai chorar Meus irmãos Um pai chorar Lágrimas Aí eu disse Irmão vou na sua casa Ele me deu o endereço Eu fui mais o motorista Pastor Henrique está aí Cadê o pastor Henrique? Ele foi mas eu também Lá eu cheguei Eu vi um pai Pastor eu faço o que for possível Foi isso pastor Henrique? Para salvar meu filho Pastor eu faço o que for possível Me deu o nome da melhor clínica no Brasil Eu mando ele para lá pastor Eu não quero ver meu filho morrer Eu não quero ver meu filho morrer Aí meu irmão Aí quebra a gente todinho Aí lá vem a mãe Lá vem a mãe Ele disse pastor Eu já levei até tiro Porque eu já fui buscar ele Lá no meio E tirando ele E os caras metendo bala Me ajude pastor Aí eu vi lágrimas Esté tem lágrimas Porque ela tem um grande problema Aleluia Agora eu tenho um recado de Deus para você pai Mãe que está aqui hoje derramando tantas lágrimas Salmo 30 versículo 5 O choro pode durar A noite toda Mas vai chegar o dia Que em uma manhã tão bela e bonita As tuas lágrimas não vão ser de tristeza Nem de dor Nem de aflição É de alegria É de louvor É de louvor a Deus Ei mãe Você que falou agora há pouco comigo aqui Chorando Deus vai te dar vitória Pode chorar Deus vai ver a tua lágrima Deus vai ver a tua lágrima E ele vai mandar resposta para a tua vida Quem acredita assim Pode levantar as mãos Eu estou profetizando a bênção A vitória para você Chore 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 Agora preste bem atenção Irmãos A gente só chora A gente só chora Se tiver alguma coisa Para chorar por ela Esté chorou Agora preste bem atenção Deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu pergunto aqui O rei Vendo a mulher dele Ajoelhada Segurando na roupa dele Ela vendo o ministro Ele vendo o ministro Que salvou a vida dele O que ele podia fazer por eles? O que o rei podia fazer por Esté? O que era irmã? Diga aí o que ele podia fazer por elas? Diga aí o que ela O que o rei podia fazer por Esté? Ela chorando Ele vendo ela chorar Garrado na roupa dele Implorando Suplicando Salva meu povo Olha para mim aqui Tinha uma coisa que Esté era rainha Mas Esté não sabia Esté não sabia a lei dos peças Ela se esqueceu que depois que o rei Colocava o anel Nem ele mais conseguiria mudar Eu pergunto Olha para cá Para você Às vezes você lê o texto e não percebe Ele olhou para ela e disse Esté? Eu já te dei a casa de Amã todinha A casa de Amã te perseguia Tu matou todo mundo da casa de Amã Eu não posso fazer mais nada Digo comigo as lágrimas de Amã De Esté Não podia mudar Um papel Mas as lágrimas Diz Ted Podia tocar O coração de Deus Tem hora que tu entra lá no consultório O médico olha pra você e diz Olha, foi diagnosticado um câncer, não tem mais jeito Tu pode chorar lá, ele não vai ligar pra você Às vezes você chega, vai no delegado Quando chega lá, ô doutor, meu filho tá aí Eu não ensinei isso Lágrimas que você vai derramar, mas lá não vai ter sentido Oh, estão falando de mim, o que eu vou fazer? Lágrimas que são derramadas assim não tem sentido Lágrimas que tem valor, são aquelas que são derramadas em oração Na presença de Deus, na casa de Deus E assim o Senhor Deus manda a vitória Quem acredita, assim diga glória a Deus Tudo bem, ele não podia fazer nada Aí ele olhou e disse Mardoqueu, tu és o primeiro ministro Eu não posso mudar a lei Mas cria um decreto paralelo Um decreto pra os judeus lutarem pelas suas vidas Preste minha atenção Ele não podia anular o decreto de morte Mas ele podia criar um outro para salvar a vida Isso aqui é espiritual Quando o homem pecou Deus mandou a sentença, sim ou não? Mas quem foi que mandou a salvação? O próprio Deus Olha irmão, eu tenho um recado de Deus para você hoje É melhor chorar todo dia na casa de Deus Chorar pela vida, chorar pela bênção Chorar pelo milagre, chorar pela tua casa Não é chorar quando vier o problema É chorar agradecendo a Deus pelo que ele já fez na tua vida Quem aqui tem motivo de adorar e glorificar a Deus Levante a mão e adore e glorifique ao Senhor O rei se levanta e diz Esté, o Mardoqueu vai fazer o decreto e eu vou assinar Assinou o decreto que era para eles lutarem Se autodefendendo Contra o decreto de Amã Aí o próprio rei, irmão, querendo ajudar Veja como ele amava Ele já tinha andado a casa de Amã Ele pega os melhores cavalos Se você ler a palavra guinete Que vai aparecer aí no texto hebraico Ele pega os melhores cavalos de raça Que corriam bem rápido E mandou pelas 120 províncias Entregar o decreto que Amã Que Mardoqueu havia feito Prestem atenção Vocês sabiam que quando Amã morreu Só haviam se passado dois meses Que o decreto dele estava circulando Tinha lugares ainda que nem o decreto de Amã Tinha chegado Porque foi de jumento Ou foi pelo mensageiro Mas o rei, amando a Esté Querendo salvar os judeus Ele diz Peguem os meus cavalos de raça Que correm rápido E mandem E aí saiu meus irmãos Espalhando para todo lado Eu pergunto aqui As lágrimas de Esté Valeu a pena ou não? Agora meus irmãos Diga comigo Deus exalta Agora ele te exalta Diga Ele te exalta É para tu fazer alguma coisa A Bíblia diz que Amã Mardoqueu Ele pegou as suas vestes reais Azul e branco Irmão A gente lê isso aqui Porque se você pegar o capítulo 6 Versículo 8 Quando ele revelou A trama O rei mandou colocar o cavalo E colocar as vestes neles Só que não era a veste de ministro Era a veste de um homem honrado Agora aqui ele pega Coloca as vestes Azuis Vermelhas E ele monta num cavalo Irmãos Quando o decreto chega Que o povo judeu Vê Esse Mardoqueu Vestido com a roupa azul Branca Todos começam a chorar Todos começam a exaltar Porque o primeiro ministro Era judeu E ele estava dentro do reinado Persa Mas Deus estava honrando O seu povo Lutaram pela vida E a Bíblia diz Que aonde Chegava o decreto Chegava a alegria Eu vou finalizar Mas só quero citar Passe aí irmão Coloque lá Primeiro Sabe por que é importante A moda do lenço? Diga aí Primeiro ponto Nos leva a chorar Pela nossa? Irmão Só chora com alegria Só chora com prazer Quem tem alguma coisa Para chorar Saber disso aqui? Quem está bem de saúde aí? Levante a mão Quem está bem de saúde? Olha que coisa boa Sim ou não? Quem tem saúde? Quem está bem de saúde aí? Esse negócio Na dorzinha na coluna Irmão Isso aí Glória e fique a Deus Que eu também estou aqui Mas só Deus sabe Você está sentadinho aí Não reclame não É bom quando a gente chora Tem alguma coisa Para chorar Sabe por que que A própria Esther Fez daquele jeito? Porque ela sabia Que ia morrer Mas ela chorou Pela vida Dela As vezes você está sentadinho aí É reclamando É falando de coisas Tem tantas mulheres Nesta hora Que estão nas filas Dos hospitais Outras acordando Três horas da madrugada Para pegar ônibus Para ir para o hospital E o médico já disse Que ela não vai viver Mas ela está correndo Ela está chorando Ela quer viver Quem tem alguma coisa Para chorar Luta! E eu vou mostrar na Bíblia Que Deus salvou o menino Só por causa de lágrimas Quando você lê a palavra de Deus Em Gênesis Está aí o capítulo 21 H Ela coloca o filho dela do lado 16, 17 anos E ela coloca e diz O menino vai morrer Faltou água Faltou pão E ela também se afasta Mas a Bíblia diz Que quando ela se afasta Ela chora sem parar Chora sem parar Chora, 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 chora Ela nem olha Ela está no desespero tremendo De repente, queridos A Bíblia diz Que o anjo bradou forte para ela O que é que tu tens, H? O Senhor viu a voz do menino Ele não vai morrer Porque Deus é com ele E tu levanta E tu levanta Olhe para mim aqui, irmãos Você tem que chorar Mas chorar para Deus Amém? Olhe para mim aqui Deixa de choro Irracional Desesperador Frenética Chore, mas chore para Deus Vocês sabem qual foi o problema de H? H chorou tanto Que ela não viu um poço Que tinha do lado dela A Bíblia não diz Que Deus abriu um poço A Bíblia diz Que Deus abriu os olhos dela E quando abriu os olhos dela Tinha um poço E ela pegou água para beber Olhe para mim aqui Às vezes o teu choro É sem Deus E ele só te leva Para o desespero E tu nunca vê saída Mas quem chora com Deus Quem derrama lágrimas para Deus Sempre vai ter vitória Em nome de Jesus Cristo Olhe para mim aqui, irmã Eu não sei qual é a tua lágrima Quem sabe você está chorando pela vida O câncer está aí no teu corpo Uma doença está aí no teu corpo A depressão está aí com você O filho está fora de casa Está na droga Está na mão de bandido O teu filho está na prática De atos pecaminosos, horrendos Mas eu tenho um recado de Deus para você Chore por ele Chore pela tua vida Diga para Deus que você quer viver Diga para Deus que você quer a benção E o Senhor vai te trazer milagres Vai apagar essa dor E vai enxugar as lágrimas da tua vida Em segundo lugar É bom chorar Porque o choro Ele tem que nos levar também a chorar pelos Eu vou fazer uma pergunta aqui Quem das irmãs Ou dos irmãos Que estão aqui nessa nave desse templo No povo desta igreja Que já chorou Por alguém Eu não estou falando de chorar Porque ele contou uma história Chorar para que Deus abençoe a vida dele Chorar para que Deus levante ele Quem já fez isso? Aleluia Se você ler Romanos 12,15 Paulo diz assim Alegrais com o que? E o que? Chorai com os que? Há um teólogo que diz que a primeira parte é boa O irmão comprou um carro Vamos lá em casa Comemorar O irmão passou no vestibular Vamos lá em casa Agora o irmão está perdendo tudo Vocês viram até a irmã pregando aqui? O irmão está perdendo É pecado Não é assim? Não está dando certo É porque o irmão não sabe trabalhar Ah, é porque ele tem alguma coisa escondida Agora quando você tem a moda do chorar Quando você vê o irmão fracassando Quando você vê o irmão passando pela prova Você ajuda ele a chorar também Você ajuda ele a chorar Então deixa eu te dizer uma coisa aqui Vamos voltar isso Vamos parar com crítica na igreja Vamos parar de falar do irmão na igreja Vamos parar de querer ver o irmão se acabar pra lá Eu estou torcendo é pra ele se acabar Sabe o que que Esther fez? Esther era rainha Mas ela primeiro não quer salvar a vida dela Ela chora pelo povo Pra Deus salvar a vida do povo Quem quer chorar por São Luís Levante a mão aí E diga glória a Deus Pegue a mão da sua irmã aí Em nome de Jesus Olhe bem pra ela aí que está ao teu lado Olhe pra ela aí E diga eu vou chorar por ti E diga pra ela Eu vou chorar pela tua vida Eu vou chorar pra tu crescer na vida Eu vou chorar pra Deus abençoar a tua vida Eita choro bom meus irmãos Eita choro do céu Aleluia Chore pelos outros Olhe pra cá irmãos Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque alguém um dia chorou por nós Lucas 19 41 E entrando Jesus em Jerusalém E vendo a cidade Fez o que? Chorou sobre ela Jesus chorou por nós Será que tu não pode chorar pelo teu irmão? Ô pastor Zé Mas ele me feriu tanto Ô pastor Mas ela diz tanta coisa de mim Bem-aventurados os que? Choram Entrou na casa de Deus Entrou chorando Lembrando do sacrifício de Jesus Vai cantar um hino Vai cantar um hino Vai cantar com lágrimas Agradecendo pelo maior presente Que é a salvação Lágrimas 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 Vocês estão todos sentados aí Tem mãe que nem liga Tem outra que fica Baixando a cabeça É porque não tem nada Para chorar Mas nesse momento O médico dissesse para ela Tu vai morrer hoje Ah meu irmão Aí você ia ver lágrima É ou não é? Aí vai ver lágrima Aí começa a campanha de oração Começa a campanha de Bíblia Começa a voto Se Jesus me curar Eu vou fazer isso e isso É por isso que eu aqui Quero dizer para a igreja Eu todo dia sou do mesmo jeito Eu estou alegre Todo dia do mesmo jeito Eu canto todo dia Porque amanhã Eu vou dizer Senhor Eu sempre fiz a tua vontade Chore pelos outros Jeremias 9,1 Ah, se a minha cabeça se transformasse Em lágrimas Se os meus olhos fossem rio de lágrimas Eu choraria A morte do meu povo Chore pelos outros Olha para cá Não é choro de crocodilo Não meu irmão Você sabe como é? Eu escrevi um livro Não lancei ele ainda Lágrimas de crocodilo Falando É porque O crocodilo Quando ele está com a presa na boca Ele chora Sai lágrima dele Comendo porque ele está tendo o prazer De derrorar A sua presa Eu conheço irmão Que ele chora Só de raiva Chora Pronto Se acabou Besta Não é assim? Não deu certo Eu sabia Que essa programação Não ia dar nada Eu sabia Que isso Ah, mas agora eu vi Isso é do diabo Isso é do cão Mulher de Deus Homem de Deus Chora com os que choram Se alegra com quem está alegre Terceiro e último lugar Para encerrar Coloque aqui A moda do lenço Nos leva a provocar Alegria em quem? Nos outros Oh irmão Você vê que Esté E Mardoqueu Pela boa ação Pelas lágrimas deles Eles conseguiram provocar Riso nos outros Tem crente aqui que chora Para o outro poder sorrir Tem mãe aqui que chora Para a outra poder sorrir Não é assim? Então você tem que provocar Riso nos outros Esté fez isso Jesus disse em João 16,20 Vocês vão ter tristeza Vocês vão chorar O mundo vai se alegrar Mas é por pouco tempo Porque a vossa tristeza Se transformará em que? Em alegria Está aí Tem crente que veio Para esse trabalho hoje Que as tuas lágrimas Elas vão se converter Em lágrimas de alegria Amém? Agora fique de pé Eu quero orar por você E logo após A cantora Mara Lima Vai entrar louvando Ao Senhor Jesus Pegue na mão da sua irmã Cadê a nossa corrente de fé? De amor De alegria Aleluia Lá em cima Aqui no púlpito Ou glória a Deus Irmãos Olha para mim aqui Você não vai levantar a mão Porque você está com a mão Do seu irmão aí Juntinho a dela A dele Preste bem atenção Será? Você já chorou mesmo? Já chorou mesmo? Preste bem atenção Chorar mesmo Chorar de se acabar De se jogar no chão Chorar que nem Esté chorou Vocês sabem que o rei Ezequias Olha para cá É por isso que eu disse Que quando tem motivo Para chorar A gente chora Agora quando não tem Você fica na boa O profeta chega e diz Põe a tua casa Em ordem que tu vai Morrer Foi o que ele fez Virou o rosto Para a parede Estou falando De uma autoridade Ele disse Senhor tu sabe Que eu andei diante De ti Com sinceridade Olha para cá Tem crente Que as lágrimas dele Não vai valer nada Para Deus Porque ele nunca fez Nada que preste Para Deus Tem irmão Que quer chorar Quando está doente Mas não pisa em culto Não lê Bíblia Não dizima Não oferta Não se santifica Aí quando é a prova Jesus Oh meu Jesus Ezequias olhou e disse Virou o rosto Para a parede Senhor dá uma olhadinha No céu Aí Mexe nos arquivos Celestiais Vê a minha ficha Aí Eu tenho andado Diante de ti Com sinceridade Eu tenho feito O que te agrada Ele contou A vida dele E quando ele Terminou de contar A vida dele Versículo 5 A Bíblia diz E ele Chorou Muitíssimo Isso acabou Ele não tem mais nada Ele disse o que fez Será se tu hoje Agora Agora mesmo Você que está aí Pode dizer para Deus Senhor Porque não adianta chorar Pelo que tu não tem É bom chorar Pelo que a gente faz Para Deus Eu tenho andado Diante de ti Com sinceridade Aí pronto Aí quando Deus olhou Isaia Volta ali e gelar Diz que ele tem Um saldo aqui em cima Ele tem mais Quinze anos De vida Aleluia 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 Agora o Senhor Deus Para quem tem alguma coisa Para dizer para ele Na hora que vier as lágrimas Você vai chorar Mas Deus vai registrar ela Lá no céu de glória Eu vou finalizar Dizendo uma coisa aqui Irmãos Vocês sabiam que Nenhuma lágrima De um crente É em vão A Bíblia diz em Apocalipse Que todas as nossas lágrimas Estão no cálice de Deus Essa lágrima que você derrama O Espírito Santo Está colhendo ela hoje aqui E está levando a presença de Deus Fecha os olhos agora Aleluia Pode adorar a Deus Vamos voltar Vamos voltar A essa moda gloriosa Vamos voltar A moda do lenço Trazer lenço Para chorar na igreja Para derramar lágrimas Para gritar Na presença de Deus Senhor Deus Nesse momento Eu apresento A tua igreja Eu não sei quem está chorando Aqui pela vida Se o médico já desenganou O Senhor Eu não sei quem está chorando Pelo filho Que está nas drogas No homossexualismo Na bebida Eu não sei quem está chorando Pelo marido Que foi embora Pelo filho Que é rebelde Eu sei que tem lágrimas Aqui de todo tipo Senhor Tem lágrimas De mãe aflita Tem lágrimas De esposa Que sofre Tem lágrimas De uma mãe Que chora Pelo filho Tem lágrimas De alguém Que quer viver a vida Que não quer morrer agora O espírito de vida Está soprando Aqui esta noite E como homem de Deus Eu vou dizer agora Deus está colhendo As tuas lágrimas As tuas lágrimas Se alguém deu A tua sentença de morte Já tem um decreto Já tem um decreto Deus está revogando Ele agora Está dizendo Eu dou agora A sentença de vida 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 Adore 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 a Deus Deus A oração do crente Quando o crente Chora O crente Quando chora O Senhor Responde Isso A oração do crente Estremece Monte Cadê as lágrimas Para Deus Agora o Senhor O Senhor Atende Deus Pode chorar Pode chorar Aqui no pulco Pode chorar Na nave da igreja Pode chorar Lá em cima Vocês tem momento Para chorar Já sorriram Já se divertiram Hoje Já comeu Agora é a hora De chorar Na presença De Deus Mesmo quando Ana orava Por um filho Ela aclamava E o Senhor Atendeu E o anjo Josué Quando orou E o sol parou Deus está dando A tua vitória Agora Em nome de Jesus Esse Deus Se faz presente Vive no meio Da gente É o mesmo E não mudou Quem tem lágrimas Para Deus Aqui esta noite Quem tem lágrimas Para Deus Aqui esta noite Chora os seus pecados Aqui agora Peça perdão Em nome de Jesus Chore pela tua vida Chore pela tua família Em nome de Jesus Tanto, tanto Existir Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido Chore com ela A vida Tem alguém precisando De um abraço Tem alguém precisando De vitória Chore com ela Chore com ela Chore com ela Peça perdão Se você disse algo Pra ela Que amagou Peça perdão Além das sombras Amor De colocar a gente Pra se abraçar Pra chorar É porque isso é de Deus Mas Jesus Que muda a história Já declarou Sua vitória Vamos cantar agora Chorando Só pra te fazer feliz Eu quero ouvir a igreja Vamos, o crente Vamos lá Vamos O crente quando chora O Senhor responde A oração A oração do crente Espremece o monte E quando ele chora O Senhor atende Deus está vendo Tua lágrima, irmão Ei, irmão Você que recebeu Esta semana Uma notícia tão triste Se tu és fiel a Deus Ele está vendo As tuas lágrimas Nada lhe aconteceu Deus ouviu Suas orações Vamos lá Mesmo quando Adorava Chora Chora, mãe Chora, mãe Chora, mãe Chora, irmão Ele está vendo As tuas lágrimas Atendeu Atendeu A Josué Eita que a glória É de Deus Estão invadindo Esta igreja Quando eu tomara Receba poder E autoridade Do Espírito Santo E as muralhas Derrubou E esse Deus Se faz presente Vive no meio Da gente Deus, 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 Deus Deus, Deus Já mudou Já tem gente A igreja A igreja Adorando ao Senhor O crente O crente Quando chora O Senhor Responde Só a igreja Adorando ao Senhor A oração O récem O trem A igreja Obrigado.